A palmilha para dor nos joelhos, como o nome já diz, oferece alívio imediato e prolongado para as dores no joelho. É ideal para sapatos sociais, desportivos e conta com a tecnologia Shock Guard Step Guide. O Shock Guard é essa região azul que amortece o impacto e reduz o estresse que pode contribuir para a dor nos joelhos. Enquanto o Step Guide é essa região mais dura da palmilha que auxilia o alinhamento dos pés e as pernas, melhorando a sua forma de caminhar. O tamanho feminino serve de 36 ao 39,40, enquanto o masculino vai do 41 ao 45,46. Para se cortar, você deve utilizar uma tesoura e recortar nas marcações equivalentes a seu número segundo a tabela comparativa que está no verso. Vamos dar um exemplo. Caso você calce 41, você deve recortar na linha do 9. Agora é só colocar dentro do calçado para sentir a diferença. A recomendação é de se trocar de 6 em 6 meses e para limpar, usar apenas um pano úmido.